Jackson e Banda Doce Paixão 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 Termina com raiva assim sem pensar Coração botou o pé E o nosso pra sempre não ia acabar Eu tô só insistindo porque te amo demais Mas se tu for embora nem preciso olhar pra trás Se terminar eu vou sofrer, coração vazio Vai dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai aprender, ninguém é inesquecível Se terminar eu vou sofrer, coração vazio Vai dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai aprender, ninguém é inesquecível Jackson e Banda Doce Paixão ao vivo É isso que tu quer Termina com raiva assim sem pensar Coração botou o pé E o nosso pra sempre não ia acabar Eu tô só insistindo porque te amo demais Mas se tu for embora nem preciso olhar pra trás E aí Se terminar eu vou sofrer, coração vazio Vai dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai aprender, ninguém é inesquecível Se terminar eu vou sofrer, coração vazio Vai dar trabalho pro fígado Vai dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai aprender, ninguém é inesquecível Jackson e Banda Doce Paixão ao vivo Com o repertório mais dancente do Brasil Aqui no interior O piseiro começou O paredão ligado A poeira levantou Cerveja tá gelada E eu tô com a mulherada Com a loura e a morena Eu não tô valendo nada Galera tá chegando Com caminhão de cerveja Eu já tô preparado Pode chegar a sexta-feira Chama aí Chama aí, chama aí Aqui no interior O piseiro começou O paredão ligado A poeira levantou Cerveja tá gelada E eu tô com a mulherada Com a loura e a morena Eu não tô valendo nada Galera tá chegando Com caminhão de cerveja Eu já tô preparado Pode chegar a sexta-feira Chama aí Tchau 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 Jackson e banda doce paixão Ao vivo Mas peraí É isso mesmo que eu tô ouvindo aqui Na tela do celular Você ligando pra mim Me diz o que tu quer aí Tá ligando pra dizer Que sente saudade Tá dizendo que tá louca De vontade de me encontrar Pra gente ficar Pode ser no sigilo Eu gosto é do perigo Mas não vem com essa De se apegar É só um vídeo aula Vem aqui pra casa Que hoje a noite O bicho vai pegar Pode ser no sigilo Eu gosto é do perigo Mas não vem com essa De se apegar É só um vídeo aula Vem aqui pra casa Que hoje a noite O bicho vai pegar Chama Mas peraí É isso mesmo que eu tô ouvindo aqui Na tela do celular Você ligando pra mim Me diz o que tu quer aí Tá ligando pra dizer Que sente saudade Tá dizendo que tá louca De vontade de me encontrar Pra gente ficar E aí? Vem! Pode ser no sigilo Eu gosto é do perigo Mas não vem com essa De se apegar É só um vídeo aula Vem aqui pra casa Que hoje a noite O bicho vai pegar Pode ser no sigilo Eu gosto é do perigo Mas não vem com essa De se apegar É só um vídeo aula Vem aqui pra casa Que hoje a noite O bicho vai pegar Vem aqui pra casa Eu gosto é do perigo 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 Jackson e banda doce paixão ao vivo Boca do cara não tava no vento Boca do cara não tava no vento Relaxa meu quando botei dentro Boca do cara não tava no vento Boca do cara não tava no vento Boca do cara não tava no vento Chama, chama Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Vai tomando em uma vez Pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Vai tomando em uma vez Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando botei dentro Boca do cara não tava no vento Boca do cara não tava no vento Boca do cara não tava no vento Ela gemeu quando botei dentro Boca do cara não tava no vento Boca do cara não tava no vento Boca do cara Opa! Jaxol, de banda doce e paixão Com o repertório mais dançante do Brasil E cheguei pra dançar, não vou ficar à toa A noite é nossa, vem fugir, tudo de boa Eu toco pra você, eu faço o meu melhor Essa é a banda da galera tocando forró E cheguei pra dançar, não vou ficar à toa A noite é nossa, vem fugir, tudo de boa Eu toco pra você, eu faço o meu melhor Essa é a banda da galera tocando forró Hoje tem piseiro no interior Vem sentir o clima subindo calor Uou, hoje a noite tem piseiro no interior Uou, vem sentir o clima subindo calor Vem, vai Vem, vai se divertir Vem, vai Vem se divertir Eu cheguei pra dançar, não vou ficar à toa A noite é nossa, vem fugir, tudo de boa Eu toco pra você, eu faço o meu melhor A banda da galera tocando forró Eu cheguei pra dançar, não vou ficar à toa A noite é nossa, vem fugir, tudo de boa Eu toco pra você, eu faço o meu melhor Essa é a banda da galera tocando forró Hoje tem piseiro no interior Uou, vem sentir o clima subindo calor Uou, hoje a noite tem piseiro no interior Uou, vem sentir o clima subindo calor Uou, vem, vai Vem se divertir 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 Chama Vem se divertir Jackson e banda doce paixão Ao vivo E a periquita boa A periquita boa A periquita boa E vem pousando no pau No pau No pau No pau No pau No pau E vem pousando no pau No pau No pau E vem pousando no pau No pau No pau A rocha o nó A periquita boa Vou e vem pousando no pau E vem pousando no pau Nosso nó E vem pousando no pau Vai, vai, chama, 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 chama Jackson e planta doce paixão ao vivo Na quinta-feira à noite eu marquei que ia sair com você Com você E eu todo dia confirmando que você me respondeu Tá de pé, tá de pé E já na quarta-feira à noite eu tô todo desesperado Tempo me botado no vinho Você me esqueça de sumir E eu te procurando aqui Ô, Gabriela, cadê ela? Alguém viu a Gabriela? Ô, Gabriela, cadê ela? Alguém viu a Gabriela? Passei ali, tava no par Tomando toda com as amigas Passei ali, tava no par E toda solta, toda solta Passei ali, tava no par Tomando toda com as amigas Passei ali, tava no par E toda solta, toda solta Na quinta-feira à noite eu marquei que ia sair com você Com você E todo dia confirmando que você me respondeu Tá de pé, tá de pé E já na quinta-feira à noite eu tô todo desesperado Tempo me botado no vinho Você me esqueça de sumir E eu te procurando aqui Vem, vem Ô, cadê ela, Gabriela? Alguém viu a Gabriela? Ah, ah, ah Ô, Gabriela, cadê ela? Alguém viu a Gabriela? Ah, ah Passei ali, tava no par Tomando toda com as amigas Passei ali, tava no par E aí? E toda solta, toda solta Passei ali, tava no par Tomando, hein? Tomando toda com as amigas Passei ali, tava no par E toda solta, toda solta A rocha o nó Jackson e banda doce paixão Ao vivo Eu disse dom, 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 dom A novinha fica louca quando toca esse som Eu disse dom, 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 dom A joelha se prepara e faz um negócio bom Eu disse dom, 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 dom A joelha fica louca quando toca esse som Quando toca esse som eu disse dom, 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 dom A joelha se prepara e faz um negócio bom O som é bom O som é massa Aumenta, 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 aument Quando toca esse som eu disse dom, 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 dom A joelha se prepara e faz um negócio bom Eu disse dom, 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 dom A novinha fica louca Quando toca esse som eu disse dom, 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 dom A joelha se prepara e faz um negócio bom O som é bom, o som é massa Aumenta o som DJ que a galera quer dançar O som é bom, o som é massa Aumenta o som DJ que a galera quer dançar O som é bom, o som é massa DJ aumenta o som que a galera quer dançar Jackson e banda doce e paixão Com o repertório mais dancente do Brasil Ao vivo É que eu te dava amor, você dava trabalho Eu queria romance, eu só dava o carro E o jogo vira e agora tô diferente Cansei de te dar bola e agora bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou de quase Quase eu não esperei Quase eu me achei Quase sem tua volta mas hoje não tem mais Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis E agora tu sofre, baby Eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho, coração Não, não tenho mais tempo pra ficar na solidão Eu te dei love, love Não quis, quis, quis E agora tu sofre, baby Eu quero curtir É que eu te dava amor, você dava trabalho Eu queria romance, eu só dava o carro E o jogo vira e agora tô diferente Cansei de te dar bola e agora bola pra frente Paredão batendo grave Você não passou de quase Quase eu não esperei Quase eu me arrastei Quase eu sem tua volta mas hoje não tem mais Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis E agora tu sofre, baby Eu quero curtir Eu te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis E agora tu sofre, baby Eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho, coração Não, não tenho mais tempo pra ficar na solidão Eu te dei love, love Não quis, quis, quis E agora tu sofre, baby Eu quero curtir Não, não tenho mais tempo pra ficar na solidão Jackson e banda doce e paixão Com o repertório mais dancente do Brasil Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente Uma ligadinha diferente E vem pra minha casa Todo que maldade Doido pra fazer Vem, eu tô morrendo de saudade Eu quero ser Seu bombonzinho Vai me chupar totinho Vai me chupar totinho E eu quero ser Seu pirumidinho Vai me chupar totinho Me chupar totinho Ela faz amor gostoso Pode comer o psicológico Ela não sai da minha mente Com a ligadinha diferente E vem pra minha casa Todo que maldade Todo que passei Vem, eu tô morrendo De saudade Eu quero ser Seu bombonzinho Vai me chupar totinho Me chupar totinho Eu quero ser Seu pirumidinho Vai me chupar totinho Me chupar totinho Quero ser Seu bombonzinho Vai me chupar totinho Vai me chupar totinho Que eu quero ser, seu pirulitinho, vai, me lave todinho, vai Oh, pisada com a sozinha, com a sozinha Alviva é mais com a sozinha Pra minha nação forrozeira, já que sou em banda O melhor do piseiro, chama, chama Vai, 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 chama a gata pra dançar